Rapaziada, chegou o momento de comprar skin. O dólar caiu e a NexStore tá atualizando o preço de todas as skins e estão todas mais baratas. Pra quem não conhece, NexStore é o melhor site de skins do Brasil e eles tem um inventário mais completo à venda. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Todos os dias chegam novidades insanas pra eles. Olha só, isso aqui foi só de ontem, mano. De ontem pra hoje entraram todas essas skins iradas. E tem aqui embaixo também as promoções mais topzera mesmo, tá ligado? Olha só, só skin absurda. E toda a compra realizada na NexStore utilizando o meu cupom promocional SAULO, você ganha um brinde exclusivo. Que pode ser uma cápsula e você abre essa cápsula e vem adesivo dourado. Imagina só que legal. Aqui na NexStore eles vendem skins, facas, luvas, chaves, fazem encomendas e upgrades. Além disso, eles vendem adesivos, broches, trilha sonora. Mano, o que vocês quiserem de CSGO, pode ir na NexStore que eles têm. A variedade de skins aqui do site é uma coisa de outro mundo. Olha só as faquinhas, mano. É uma faca mais absurda que a outra e eu tô de olho nessa rubi aqui, mano. É uma Falcon Rubi com float 0.02. Ela tá muito linda. Igualzinha que o Code Zero tinha. Ele vai ter o ataque da A. L preachando na NexStore. Ele vai ter no ideia que um lugar que eles não estão tão longe. E amarei o que a Taka deve chegar a algum momento. Ele tem. Ele vai ter a plantar com 8 segundos. Ele conhece que cria a arma em frente. Ele tem o GOG no mentira. Talon Tiger Tuff Mas não tem só as skins mais caras não Tem como você ordenar por menor para o maior Tem skins de 200, 228, 230 Essas aqui são as facas Tem as skins normais também Olha só, nas skins normais tem a WP Medusa Glockade, Hal E tem as skins mais simples também Você ordena aqui pelo menor para o maior E olha só, tem Glock de 10 reais Tem M4 de 11 reais Mano, aqui na Niche Store você encontra de tudo, literalmente Entra no site que você vai achar Tanto tem de tudo Que mano, tem até uma Glock Fade com Katowice 2014 aqui Com desconto insano, sem overpay nenhum, mano Olha só, de 2.500 reais ela tá por 2.000 reais Com um Katowice 2014 Se eu quisesse comprar essa Glock Eu clicaria aqui em comprar Mando para o meu carrinho de compras E utilizo o meu cupom Saulo Para ganhar mais um desconto ainda e ainda ajudar o saulão Olha só, de 2.075 vai para 2.033 Sendo que o preço original era 2.500 Então é desconto em cima de desconto E o salve exclusivo do vídeo de hoje vai para o Marlon Que comprou essa M4A4 iradíssima E usou o cupom do saulão Marlon, tamo junto meu querido Faça uma compra na Neste Store e me marque no Twitter Se você quiser um salve exclusivo no próximo vídeo Ai saulão, eu queria tanto uma faquinha Mas eu tô sem dinheiro para comprar uma Os seus problemas minimizaram meu querido Eu tô fazendo um sorteio em parceria com a Neste Store e o BRD Lá no Instagram Mano, é o sorteio de uma Classic Knife Sim, a faquinha nova Ela tá valendo papo de 2.000 reais Se você ganhar essa faca, você pode vender para ter um upgrade no seu setup Para comprar alguma coisa que você está precisando, pagar a conta Agora, se você gostar da faquinha, você pode ficar com ela para você Basta você me seguir Seguir a Neste Store Seguir o BRD e o FKS no Instagram Curtir essa publicação E marcar amigos nos comentários Quanto mais amigos você marcar em comentários diferentes Maior é a sua chance de ganhar Tipo aqui, a rapaziada tá flodando amigo mesmo Então não perde tempo Floda amigo Amigo diferente um atrás do outro Então essa é a dica do saulão Ah, e também saiu o resultado do sorteio de inventário rosa Quem lembra? Eu acho que a maioria participou Aqui tá a trade que a Neste Store fez com o MMTazica E todas as skins aqui ele recebeu Tudo tranquilo 100% legítimo sorteio com a Neste Store Inclusive ele agradeceu bastante Olha só, ele falou que Não importa a porcentagem de chance Se é de graça, vale a pena tentar Então fica a dica O link do sorteio tá na descrição Você se considera um especialista em esports? Aposte em bets.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente Com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Salve, salve rapaziada pra quem não conhece Eu sou o Saulo E manos, hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês a minha nova faca Eu diria que é a faca mais rara que eu já tive E eu diria um pouco mais Ela é um pouco especial Porque uma pessoa jogou com ela É, vocês já leram aí no título Eu peguei a faca Talon Blue Jam Que o Fer jogou com ela Sim amigos, o Fer era o dono dessa faca Antes de eu pegar pra mim Eu já estou pensando em passar pra frente Recebi umas ofertas muito boas Mas eu tenho que fazer um vídeo antes Antes de passar pra frente Eu tenho que mostrar pra vocês em vídeo Olha só, aqui estamos Meu inventário Mais raros E já dá pra ver ela aqui Já dá pra ver ela aqui Tranquilo Agora virou Que absurdo essa faquinha O editor vai estar pegando alguns momentos do Fer Jogando com essa faca E fazendo um compiladinho Depois eu vou jogar um pouco com ela também Então editor, em 3, 2, 1 Manda aquela ediçãozinha com a faca do Fer God Primeiro clutch, então, depois das férias? Primeiro clutch, depois das férias Acerto Não, deixa eu sair top mesmo Pô, pra quem lembra dessa? Essa é saúde, hein? O MF do Fer God Pô, você contratou um fotógrafo aí, mano? Tá tão apaixonado assim? Fazendo até e-booking? Caralho, mano Vai ficar com o ciclo de ping? Ah, eu tô com o ciclo de ping, né, mano? Ciclo de ping aqui na cabeça Muito linda essa faca E agora eu vou mostrar pra vocês ela aqui dentro do jogo do meu inventário, ó Tô com a glockzinha na mão Em 3, 2, 1 Se liga na faca, mano Olha só a quantidade de azul absurdo dessa talão É uma coisa de outro mundo E pra quem gosta de carambite, a talão é uma ótima sugestão E eu sei que muitos de vocês estão me perguntando, Saulão, quanto essa faca vale Deve ter algumas pessoas que não manjam muito Devem estar se perguntando, Saulão, o que que essa faca tem de mais? Eu não tô vendo nada, só tô vendo um azulzinho aí Deve valer o quê? Uns 50 reais essa faca? Calma, primeiro eu vou mostrar pra vocês talons normais Vou explicar pra vocês também o porquê dela ser tão rara O que que tem nela que faz ela ser tão rara E vou depois no final falar pra vocês um preço estimado que essa faca vale Porque, mano, eu dou o preço que eu quiser pra essa faca Eu falo, pô, essa faca é uma Blue Jam Se você quiser comprar de mim, 50 mil dólares Claro, é muito difícil vender Mas, pela história, é possível Olha só, esse aqui é o preço da talão Casey Harned em reais Uma talão Casey Harned normal, ok? Tem aqui as StatTrak Factor Neo 3.500 StatTrak Minimal Ea 2.200 StatTrak Filt Test de 1.900, 1.500, 1.400 Factor Neo 1006 StatTrak 2.750 Minimal Ea 2.500 Filt Test de 1.300 1.000, 1.000 e 1.300 Agora, eu quero mostrar pra vocês como que é essa faca Tipo, normal, ó Porque quem inspecionar ali vai abrir uma normal Tá vendo? Deu pra notar alguma diferença? Ela, tipo, não tem muito azul Ela tem, tipo, até que tem azul, não sei o que Mas não é um azul grotesco Então essa faca não tem um overpay nada demais, tá ligado? Deixa eu mostrar pra vocês uma minimal ir, ó Não tem, e vai mudando, tá? Não é porque é Factor Neo que não tem, não sei o que Claro que tem, Factor Neo também tem Depende do pattern dela São mais de mil patterns, olha só Pattern é o que? Isso aqui, ó Estilo do padrão, tá vendo? Que é 380 Ó, vou inspecionar uma Field Tested Essa daqui, ela é 572 Vou inspecionar agora o meu Wellworn Essa daqui, ela é 915 Vou inspecionar uma Battle Scarred, ó Essa daqui é uma 401 A minha atual, essa daqui, ó Que tem muito azul junto Que dá um overpay insano na faca É o estilo padrão 18 Então existem vários estilos padrões Que se encaixam na Blue Jam São poucos, então, tipo, se tiver 10, 15 estilos padrões Que tem Blue Jam é muito Tipo, imagina só, você abre uma caixa A chance de você ganhar uma Talon Casey Hartnett É de... Vamos colocar um exemplo 10% Agora, dentro desses 10% De ganhar uma Talon Casey Hartnett Você vai ter alguma 15 chances Em mil Dela vir premiada Com uma Blue Jam Então, tipo, é insano demais Você conseguir uma faca dessa E sério mesmo, ó Fezão E Nesha Store, muito obrigado Por facilitar essa compra, ok? Vamos junto, Nesha Gode demais Inclusive, eu vou passar lá pra frente Por uma oferta muito boa Mais futuramente aí Mas... Vamos deixar tranquilo Vamos deixar tranquilo Vamos curtir essa faquinha por enquanto Olha só ela aqui dentro do jogo Quando puxa o backside Não tem tanto azul Mas no playside Que é o mais importante Está lotado de azulzinho Olha só Achei uma faca Talon Aquecimento de Aço semelhante Em um site de trocas aqui Claro, ela tem um pouco mais de azul No outro lado Tipo, esse daqui tá lotado de azul Esse daqui também tá com bastante azul Então a minha não chega a valer tanto quanto essa Mas essa faca No site de troca em que eu estou olhando Ela está avaliada no inventário deles Por 1.500 dólares Isso dá, muito superficialmente Fazendo uma conta, 6 mil reais 1.500 vezes 4, 6 mil Mas, mano 6 mil reais numa faca linda dessa A minha não deve chegar nos 1.500 A minha deve estar aí em torno de Ah, se bem que essa minha Ah, não sei, mano Eu não sei exatamente quanto que essa faca vale Mas eu estimo que entre 1.000 e 1.500 dólares Por ter pertencido ao Fear Que jogou Major com ela e tudo mais Pode chegar, sim Fácil, fácil Nos 1.700, 1.800 dólares Pela história dessa faca Além disso O float dela tá espetacular 0.16 para uma Field Tested Aquela de 1.500 também é Field Tested Com float 0.20 Alguma coisa Então essa faca pode sim Chegar nos 1.800, 1.900 dólares Com uma certa facilidade Olha só que faca insana Mano, como de costume Vamos abrir Umas Cinco caixinhas aqui Só pelo roleplay, mano Imagina, vem, sei lá Uma faca clássica Blue Jam Imagina Seria uma cagada histórica Eu diria Essa MP5 tá vindo demais, mano Eu abri algumas ontem também Veio tipo Eu abri 20 ontem no Instagram Pra quem não me segue Arroba canal do Saulo Vamos lá Mais uma Vem faquinha Imagina, se vem mesmo O bagulho fica louco Não Duas Vem uma WP então Pra compensar pelo menos WPzinha Não E a última Por favor A WP Nossa, passou a WP, mano É, deu ruim Então vamos mandar umas kills Com essa faca insana Editor Aquela ediçãozinha Em 3, 2, 1 Vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou abrir uma cápsula dessa aqui só pra finalizar o vídeo, mano Vem global Se vier o global, cole em alguma esquina maneira, minha Global, global, global Não Então, rapaziada, esse foi o vídeo Foi só pra mostrar pra vocês mesmo A faquinha nova do salão Que em breve, infelizmente, vai sair do inventário Mas é isso, clã Eu vou indo nessa Se você gostou do vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal Um beijão do saldo pra todos vocês E fui! Tamo junto, beijo! E aí E aí